E se o mundo um dia, e se Deus abençoar, de navona eu vou passar Um serviço arrumar, goma nova pode pá, progredindo no silêncio Nossa vida vai mudar, e a patricinha vai querer voltar E os bico sujo vão querer colar, só que aí não vai constar Só que aí não vai constar, e tudo vai se encaixar No seu devido lugar, mudão girou, Deus abençoou Nosso sonho se realizou, graças ao talento raro Olha onde nós chegou, mudão girou Nosso sonho se realizou, graças ao nosso bom Deus Nanami já estourou, desfilando de vovô No meu pé sobo de novo, jacareca e morte e ouro E no meu pescoço, ai, 3K de ouro E no meu pescoço, ai, 3K de ouro Hoje nós tá diferente, mas a mudada é sempre Bico quer bater de frente, saiu com a orelha quiete Não tô entendendo mais nada, pro boy um tapa na cara Pra aliviar sua dor, nós daquela barulhada Patricinha, mercele, olha comigo não arruma nada Me traja no d-boy, não sabe o que nas antigas eu passava Já a vida deu uma mudada, e de ninguém espero mais nada Já a vida deu uma mudada E se for pra ser, será, então deixa acontecer Olha o poezinho, soltando pipa, monstro Esse cara é chave mesmo, hein Vai na boca aí, seu otário Se deu pau nessa boca, minha chupeta Tá aqui, tá aqui Tá aqui Olha, tomando banca Segui a mão, soltando pipa, cachorro Segui a mão, se mandaram, se mandaram O badão lá na quebrada da Paulista É Paulista daquele lado lá? É Não chega nem na Saúde, saúde, família Estamos com mais um videozinho no canal Peirro, daquele jeito Oi? Vamos fazer uma outra pessoa, vai ver? Vou Estamos com mais um videozinho Pra quem não tá entendendo, já tava perguntando Meu amigo, sua visualização abaixou pra caramba Por que abaixou? Eu posso fazer, ó Oi? Já pego pra você já Por que a visualização acabou? Porque assim É... Olha o que tá acontecendo O youtuber Tá bloqueando de todo mundo Não só do meu canal Todos os youtubers Tá reclamando Que os vídeos Tá sendo bloqueados Entendeu? Por causa de que tá aparecendo moto Carro no meu canal Tá aparecendo essas coisas Pra quem não entende Entendeu? Já pego, já Tá aparecendo carro E moto O youtuber tá bloqueando De chegar em muitos inscritos meus Entendeu? Pode ver aqui abaixo Eu quero que todos Que é inscrito no meu canal Que visualiza esse vídeo Encostam lá nos vídeos Deixa o like nos vídeos Que você não viu Não esquece de deixar o like Eu vou mostrar pro YouTube Que vocês É o cara E tá comigo Entendeu? E vamos lá Vou tentar evitar mostrar Esse vídeo Assim pra visualização Não cair O youtuber não gosta De que apareça moto E tal Entendeu? E aí Vocês vão pro vídeo Zão E... Bom dia Família Mas eu... É alegria ser por aqui Buscar meu irmão lá Pra ele encostar aqui também A minazinha passa A minha 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 Desceu esse cabelãozinho aqui Aí nós desce esse Desce mais outro, né? É A minha A minha A minha Suave Suave? Tá suave hoje Tá um ventinho da hora Sol da hora Entendeu? Daqui a pouco nós voltei Filmar no mais Fechou, família? Fechou? Nós tá onde? Aqui, Alemão? Vila o quê? Santa Rita Mas nem não Porque os caras Falam alguma coisa de Mariana Sei lá Ah Tchau 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 É Nossa Só que eu vi desse jeito Assim, malandro É que eu vi todo malo assim Você namora aqui, Alemão Hã? O quê? Ou você se computava Pode ser, namora aqui, ó Ah, danada Danada Ah, tá Pode trair, mas pode arrumar Ah, Alemão Todo malo, cara, né? Venda socialzinha, todo malo Fiado, fala aí, Alemão A menina lá que não está Que eu tô trocando ideia Daqui da rua, lá de lá Quantos anos? Fala aí, Alemão 28 28 anos, ela Ela falou, não é muito velha, não? Falei bem assim É boa que a... Falei, boa que a idade de vocês Assim, 28 anos Já é madura, já Falei pra ela, não é madura Aí ela começou a dar risada Eu vou cantar ela ainda Socialzinha, assim, não Fala aí, Alemão Que ela é matura Oxe, ela vai me chamar pra casa dela Ela falou Falou, pô Falou? Falou Ela falou Vou dar um jeito aqui E você vem pra cá Não, fechou Caralho, dá pra... Dá pra cá Daí já volta, família A gente vai ter aniversário do... Chefinho .com.br Descreve ele no Facebook lá No Instagram Vai ter aniversário dele hoje também Passou o céuzinha da hora Viu, tem umas menazinhas Os caras da hora, pá E é isso Aí fomos buscar meu irmão ali Enrola papo, poxa Parece mulher pra ser romática O céu tá azulzinho hoje, hein, mano Olha Pipinha aqui dos caras Mano, aqui é pipa demais, tio Você fica louco Pipa demais, mano Mas é isso Deixa o seu like Que é muito importante Deixa o seu like Não esqueça Que é muito importante Ó o molequinho de quebrada ali, ó Com pipinha no alto já Muito importante o seu like, família Não esqueça do like Eu tô morrendo de calor, tio Escadinha aqui pra subir A casa do Jefferson vai estar Ó o molequinho soltando o pipinha ali, ó Quebradinha, pá Só os pipeiros aqui Os moleques é zica, filho Aqui é porrada Isso mete porrada por causa de pipa Entendeu? E é isso Fechou? Vamo lá Já perdeu pipa Já são sete anos É o mandrake O famoso mandrake Cortou quanto já? Não sabe Caralho, isso é cachorro mesmo, hein Não sabe Não sabe isso Ô Diego Cortou quanto já? Ai, vou mandar o cara lá naquele lado Tá cachorro mesmo Ó o molecote ali, ó Só na IBM de gala Dá um salve, Tiago Dá um salve daí Tiago é famoso, filho Famoso, boa drive, cachorro Tá ligado, família Vamos lá Vamos lá Olha isso Olha Alguém tá pelo mesmo, hein, viado Sério, louco Caralho, Gordi Você é viciado de pipa, hein, mano Logo cedo Olha os caras Cachorro do mangue Cortou quanto já? Dois Dois Tá aí é cachorro mesmo, hein Ha Filha pra fechar Olha o XR Pelo, pelo Pelo dragão Tio, ó Falei, se ele encostar já era na linha Nós tava puro, né, irmão Sai, sai, sai Ele vai descer no retão, filho Olha, você tá caindo, irmão Lemão é moço, cara Ele deixou lá naquele lado, olha lá, ó Ih, vai descer na linha, né, irmão Especinho do caramba Mas tá puro, filho Meu Deus Fala pouco que meu pai fica gritando, ó Fica não, você vai ficar pagando pau pro cara Não, não, alemão Não, tá ligado aí, hein Você não vai entrar aqui, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não